Hoje na BR-230, próximo ao viaduto do Cristo em João Pessoa, foi no início da tarde. Três carros colidiram e provocaram um engavetamento envolvendo mais outros nove veículos. O acidente causou um enorme engarrafamento na BR-230. Mas, apesar dos fortes danos materiais, só as três pessoas sofreram ferimentos. Mas, felizmente, nada grave.